Aplausos 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 Glória a Deus, Deus Eu creio que Deus Ele ama aquele que persevera Aquele que desiste no meio do caminho Que eu não tenho prazer Mas aquele que persevera Com certeza que Deus levou em trono Aleluia Faz até o diabo encostar o resto do chão Pra saber que Ele é Deus Pra dar vitória Aquele que é fiel Então se você não quer receber vitória de Deus Persevera ao Senhor Não desista Por maior que seja, por luta Maior vai ser a tua vitória Se você quer ver essa noite Abre a tua perna E dá uma glória pra Jesus de Nazaré Deus, Ele é o mais interessante É ver sua provida Deus, Ele é o mais interessante É ver sua provida Aleluia Ele quer denomar bem esse Senhor da tua vida Ele sabe o teu problema Ele sabe a tua dor Ele sabe muito o que você está passando Mas Ele é o principal pra dar vitória Se tem luta de vitória Aleluia Não há luta nem luz de vitória O prato de Jesus Cristo Passou com o luto e pôr no coração Mas Ele diz Eu desci o luto E se eu desci Descer também Vai descer Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel Se tem luta de vitória E a pão da vitória E a pão da vitória E a pão da vitória E o Senhor dos senhores Porque a minha é a segunda casa Vai ser maior do que a tua primeira Ali o que você está passando A péssima vai ser maior do que a primeira Se você é assim Eu vou levantar o nome do céu E vamos te apresentar o nome O Espírito de Deus Eu creio que Deus vai usar Os seus sonhos Estão nos nesta noite Eu creio que se me dá um demônio Aleluia Perdiando esta redoneza Ele vai cair por terra nesta noite E através da palavra do Senhor Há da tua vez Que eu venha a chorar E eu te lhe dei O Senhor do ano do Pai Senhor do amor Eu te aprecio O teu cérebro Eu te aprecio O Senhor E eu te lhe dei O meu Pai Senhor do ano Nesta noite Que Ele desapareça Que eu venha a chorar E eu venha a chorar E eu venha a chorar Deus que eu ponelo É que eu vou chegar em lá Senhor A pique para a oração O que eu sinal E o teu cérebro E assim a tua volta Senhor Que Ele não venha a chorar É o mesmo Mas o Senhor Quer falar o meu É o nosso coração Não aquilo que queremos aqui Mas aquilo que o Senhor tem para falar Deus usa o teu cérebro Meu Deus É para que nós possamos Abrir o Senhor Aparir a nossa brilha Mas também abrir o nosso coração Para Deus Eu quero falar Com a língua E com a igreja Usa o teu cérebro Confira a vitória É o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E você vai dar glória Para Jesus A minha sela Os meus irmãos Palmas Em força Alegre Para Jesus De bom glória 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 Aleluia Deus salve os irmãos Da igreja Com a paz Com a paz do Senhor Jesus Amém Graças a paz E também Jesus Aleluia Sente um pouquinho Irmãos Eu quero só lembrar E agradecer também Os irmãos De Messejana Que foi que vem De Messejana hoje Prevido Márcio Bem não Não é só Prevido Xavier A festa estava Adoentada ainda Não sei Mas Deus abençoe Em nome de Jesus E também Agradecer Em particular Os irmãos Do Parque Água Fria Né Que Eu fiz até Um teste ontem Né Através do Nosso irmão Leonido Francisco Que retornou Com a Igreja de Deus É Espírito Né E com os homens De lá Eu fiz uma pílota Prete uma Uma pílota Para amanhã Isso ontem Né E eles fretaram Né Quem foi que veio Vendo e apagou A pílota Quem veio Deu apagar Deus já Deu apagar E não Jesus Se não deu Vai dar Né Mas o que O que foi Feito Eles fretaram Uma Kombi Né Quanto foi a Kombi Francisco Quanto 50 né Olha aí Né Nenhum Só 50 reais Né 10 pessoas Pagam Pagam Afogado Não é Agora Você está na frente No trabalho O irmão Só tem Um apoio Meu Só Amanhã Vamos Para dar A culpa E eu quero Todo mundo O irmão Vai Para Saludir Vai Visitar Vai Trazer Vem O irmão O irmão Lá Antigamente Parabéns Toda semana Toda semana Traz o irmão O irmão Que disse que os irmãos Vêm Mas você Que está aprendendo Tem que pagar um preço Qual o preço? Paga o transporte E diz Eu quero Quem estiver comigo Vai comigo Quem estiver ao meu lado Vai comigo Em nome de Jesus Não é Não é por força Da violência não É se consagrar E orar E vincular Mas você Faz uma oração Pela madrugada Determinar também Amanhã Eu não faço uma reunião Lá em nome de Jesus Faço uma reunião Ó Na próxima Santa C Eu quero Todo seu irmão Comigo Vocês me querem Aqui Gordam de mim Querem pregar A palavra de Deus Deus Só pega o teu diante Irmãos Quando tiver um por lado O outro Deus não aperta Na igreja Não é? Então a mesma coisa O irmão lá também Lá no papo Chama os irmãos Não é por força De violência não É conversando É dialogando É liderando É conquistando É colocando Na oração Amém? Quando terminar aqui Eu vou dar uma palavra Particular Ao dirigente E alguns eu vejo Para pegar a tolerância Fica comigo Só cinco minutos Porque Meu amado A palavra hoje É uma palavra Profética Amém? A mensagem passada Talvez alguém Não lembre mais Mas eu falei Sobre renovação E hoje Quem está lembrado? A mensagem Sobre renovação Não é? E hoje nós vamos Vamos falar Sobre a liderança De quem vence Para quem não vence O negócio é que as pessoas Querem conseguir as coisas Com a lenda Se Jesus O próprio Jesus Tivesse dado A lenda Nós não queríamos Um diabo Que nos levaram Mas ele pagou Um preço caro E não Legou Meu amado Irmão Às vezes até Covarde Que eu chamo É maco Né? Eu até digo Né? É por isso Que Deus Está até Permitido No Brasil Usando até Uma mulher Que mais Agora Porque Eu uso um pé Que são pratos E viram Que troca Por isso Que troca Lá Que rouba Bebida Ele conversa Eu estou sofrendo Quem sofre Lá baixo Quem sofre Mulher Lá Que a semana Foi o dia De nação Da mulher Mas eu Foi quinta-feira Foi Foi Né? Eu passei Todinha Todinha Quem foi que recebeu O telefone meu Quem recebeu Levante a mão As irmãs E vão escrever Não é? Quem não recebeu Eu quero parabenizar E desejar pra você Feliz da mulher Eu não liguei O casal aqui Porque eu liguei Só a mãe Com as coisas dirigentes Né? Para as irmãs Que tem liderança Entendeu? Não é? A mão Deu ligue Se teve alguém Que eu esqueci Mas agora Se eu liguei Eu não consegui Ligar pra senhora Mas Deus Parabéns Eu ligo Né? E o Senhor De Jesus Já teve algumas Mas muitas delas Eu liguei Quase todas Né? Bem cedo Passaram Todinha Telefonando Porque eu quis ver Que eu não lembro Deu com nada Ah Não é? Pra dar uma parada Mas precisamos Irmãos Eu É incrível Como eu vejo Às vezes Eu tenho analisado Algumamente E é um preço Que nós vamos pagar Este ano De uma determinação Muito forte Não é? É em todo exemplo Na Bíblia Deus mandou Gileano E disse Olha Tira 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 De nada, ora. Aí quer conseguir as coisas? Come, meu irmão. Come, meu irmão. Você vai conseguir se você não quer pagar o preço? Tem que pagar o preço, irmão. Ah, mas Jesus já pagou o porquê. Já. Jesus já ensinou o caminho. Já. Jesus ensinou o caminho. Você tem isso. Agora você não vai porque é mole, porque é bravo, é desanimado. Ele é porquê. É porquê. E você, você, você. Como você vai conseguir? Se você não segue o exemplo do mestre de Jesus. Não, não é. Não segue o exemplo do mestre. Não é? No dia 18, pode anotar. No dia 18, de manhã, no Terranão Geral, com todos os obreiros. No dia 18 desses. Esse é o nome do feriado. Não é no Ceará. Vai estar dentro do legal. No dia 18 de manhã, não está aqui. Todos irmãos, na hora que vão passar o ofício, faz antes de anotar. No dia 18, 8 horas da manhã, com almoço para todo mundo. Também no nome de Jesus. Aqui não tem moleza, não. Eita! Não tem moleza. Não é? Então, é dia 18. Aí vão ter a diretoria que é unidos também. Porque nós estamos no primeiro sábado de cada mês, em vigília aqui na sede. Amém? Em vigília aqui na sede. Um grupo de igrejas, cada sábado. Primeiro sábado, tem uma vigília aqui na sede. Então, um grupo de igrejas, é responsável. E nós também vimos. Eu estou aqui. Em nome de Jesus. E os... Hoje eu vou pedir, por exemplo, as igrejas. Né? Primeiro sábado. As igrejas, o Maraguá e o Maraguá, o Maraguá, o Maraguá pediu os irmãos. E eles, para esta, para esta, este ano, eles marcam uma campanha de vigília com os obreiros. Pelo menos uma por mês. Até a... Com os obreiros. Até a... Começando. E quando a começão, não vai fazer o outro. Não deve ser mais. Bom, nós queremos. Porque aqui também tem um grupo de obreiros orando pela vigília. Ou orando pela começão. Mas não é só pela essa começão. Não é? Nós temos várias causas para conseguir a bênção. Não é? Nesse semestre. Nesse ano, nesse semestre. E eu preciso orar. Nós precisamos orar com mais afinco. E determinação. E colocando o diabo por terra. Porque, irmão, o demônio, ele não brinca, não. Ele tenta atrapalhar a obra de Deus. Ele tenta. Mas é obrigado ter o nome de Deus. E Deus permite. Que a bênção, ele disse que é só o demônio. O próprio Deus primeiro dia. Os discípulos estavam e se levantaram a grande tempestade. O que é a tempestade? É de Deus ou do diabo? E agora? Mas foi necessário Jesus se levantar e repreender a tempestade. A tempestade é o vejo. O mar. O que é? É de Deus ou do diabo? E agora? Mas lembra uma vez que o discípulo estava lá? E se levantou a tempestade. Ô, meu irmão. Às vezes se levanta um problema. E você diz, isso aqui é de Deus. Sim. Tudo que acontece aqui na terra é permissão de Deus. Mas se vem para lhe atrapalhar. Você tem que ter a autoridade de dizer. Diabo, em nome de Jesus está arrependido. Amém? Jesus não disse, diabo, sai dessa tempestade não. Ele disse, tempestade, acalma-te. Para! Tu tem problemas que vem na vida que a igreja precisa, você precisa dizer, olha, em nome de Jesus eu repreendo. Quem está me entendendo, me caberam. Não fique com a cabeça baixa, não. É, é, foi Deus que... Mas é essa a minha situação, a nossa decisão da igreja. E no próximo mês, nós vamos todo mês fazer um... Esse mês, por exemplo, nós vamos orar repreendendo algumas tempestades de noite que têm tentado atrapalhar alguma coisa de bênção que Deus tem nos dado desse ministério e o inimigo quer roubar. Quem roubar? Mas Deus já caiu por terra porque nós vamos se levantar. Nós vamos se levantar. Quem vai me ajudar em oração e ligamento? E oração, repreendendo mesmo os imbecilhos, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você não pode dar moleza, não. Ó, a mensagem de hoje, abre aí agora, é a sete carta das igrejas do Pará. Sete carta. Preste atenção. Eu vou ler só sete versículos. Abre aí. Em Apocalipse, capítulo 2. Procure aí. Em nome de Jesus. Amém? Nosso tempo é bom porque depois nós vamos fazer a ação com os irmãos. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Quem mandou, diga bem. Glória a Jesus. Para vocês verem, para vocês verem como precisa a gente ser forte. Amém? Não dá moleza. Diga não dá moleza. Não dá moleza. Não dá moleza. Preciso prestar atenção que a gente só faz alguma coisa quando a gente determina e parte para cima. Não é? Seja o que for na vida. Se você não... Se você não... Rapaz, eu vou resolver essa causa hoje em nome de Jesus. Eu vou. Eu vou. Deus vai me ajudar. E quando você for nesse negócio de moleza, eu não sei se eu vou, não consigo mudar, não vai. Não é? Não é? Esse negócio de mulher mole, não é? Porque agora não é as mulheres que estão dando mais folha de chá, não. Porque elas vão pra cima. Vão! Vão! Vão, não vai, eu vou. Não tem no ar, não vai, eu vou. Não é? É, é assim. Deus tem resolvido e exaltar, não é? Os humilhados, não é? A classe mais humilhada do mundo é o negro e é o negro. Deus tem colocado o negro no presidente da república, no maior país do mundo. E tem colocado várias mulheres já no presidente do país. Deus tem exaltado. Não é? E foram... É cumprimento da Bíblia. Os humilhos serão exaltados. Os que exaltam serão humilhados. É, ele tá sem tua abenço. Não. Isso é cumprimento da Bíblia. Não é? Apocalipse, eu vou ler no versículo 7, que diz assim, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que me cedarei, a colher da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pastor Silvio, no versículo 11, diz o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da circunção. Isso foi no versículo 11, do capítulo 2 de Apocalipse. Agora, vamos para o versículo 17. Vamos abrir aqui para ler, irmão. Versículo 17, deixa eu ver. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manás comido. 2, 17, nós lemos, não é? Agora, no versículo 26, nosso irmão, olha aí. E ao que vencer, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Preste minha atenção. Nós lemos o versículo 26, não é? Agora, no capítulo 3, no versículo 5, não é nosso irmão presbiterial. É, Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Vem aí. Tem que falar isso? Vem para ver isso aqui, vem. Amém. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 5. E o que vencer será vestido em vestes brancas, e de maneira nenhuma descaria o seu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Quem está vencendo, diga bem. Glória a Deus. Agora, no versículo, capítulo 3, no versículo 12, diz assim, ó. Quem vencer, eu parei coluna do novo templo. Coluna do templo, do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Rosalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. Agora, 21, 3, 21. Ao que vencer, me conceder, e que se acende comigo, no meu trono. Assim como eu venci, e me acendei com o meu Pai, no seu trono. Ele vai acertar o trono de Deus, porque a vida vai lá. Glória a Deus. 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 próprio Deus falando para a igreja sete igrejas todos eles eu fiz um estudo sobre isso aqui rapidamente olha, todos eles todos todas as igrejas todas as sete igrejas Deus falou que era necessário elas vencerem só vence porque tem alguma luta tem algum problema se não tivesse luta não vinha para vencer não é? e eu acho interessante que ele concluiu aqui quando ele diz aquele que vencer não é? vai sentar no trono comigo porque ele tem muito crente e não consegue a bênção porque na primeira luta começa a reclamar desiste no primeiro problema ele desiste até ele vir para a igreja ele é sempre cansado é interessante quando o nosso irmão o pastor estava falando daqui a pouco eu nem sabia que essa pessoa não tinha preparada porque o Espírito já o Espírito já até não na fortaleza de vencer a luz dos problemas a dignidade de não desistir de ser o vencedor e o vencedor é uma característica dele de ser corajoso você já viu um campeão de qualquer coisa ele desiste fácil ele não desiste ele parte para cima para o outro ele vai com a competição dando tudo 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 ele diz eu dou a minha vida se for possível mas eu vou conseguir vencer não deixo isso é uma característica dos campeões em todos os aspectos ele não vai com o cara de fracassado ele parte para cima ele vence como estados e sai com a bandeira com a bandeira da vitória o que ele tem um sinal de vencedor nós somos vencedores porque Jesus não se morre em ser é um sinal do caminho você não é fraco não o diabo é que tem que ser para você desistir às vezes da vida não é aparece uma doença aí você agora agora eu vou ter que comer aqui fora vai não sei o que não sei o que e tal começa a chorar que vai ser de mim eu vou morrer você não vai morrer não você vai para a glória se for necessário mas você vai reaprender a doença vai sair em nome de Jesus e você vai pisar na cabeça do diabo porque você é vencedor qualquer outro problema que sente na sua casa você determina você pode mudar a história a gente sabe que o sinal dos vencedores são aqueles que mudam a história meu histórias tem mudado às vezes pelo comportamento de um homem de uma mulher que tomou uma decisão na bíblia ou a semana eu vi um exemplo das mulheres que outras mulheres determinavam a ser vencedoras mudar a história dentro do país muda 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 você pode mudar a história de uma rua mudar a história de um bairro mudar a história de uma cidade quando você acredita quando você reta quando você reta a bíblia quando você está fazendo mereça rapaz eu estou aqui para fazer o que merece eu não sou só um mais um no mato não eu sou mais uma pessoa nesse bairro não eu sou um de Deus eu sou uma mulher de Deus e essa história vai mudar e aí começa a pagar o preço começa a pagar o preço começa a orar começa a chorar começa a aclamar começa a convocar começa a despertar começa a calar e Deus começa a incomodar os outros gente não dorme não é porque Deus quer falar meu amado irmão pode ser o maior homem que esteja lá dentro do palato dele Deus incomoda e ele não dorme não é? qual foi qual foi o rei que acordou não dormiu porque no índice uma mulher que disse eu vou pagar o preço vai mudar a história e vou vender eu vou Esther convoca as mulheres olha eu lembrei de Esther agora convoca as mulheres nós vamos orar e vocês vão orar dormindo que eu estou com a bênção na mão mas eu preciso falar com o rei o cara não dormiu o cara não dormiu incomoda tudo incomoda ali estava Esther estava seu tio estava todo mundo judeu foi despetado tudo foi acordado mas o rei não dormiu foi lá os ricos lá foi lá os ricos não interessa quem é ser ricos se é pobre quando Deus fala ele não dorme não é porque tem alguém orando mas com oração diferente aleluia aleluia o coração não é uma oração da cor não é aquela oração não é de cansado de mole não é aquela oração de sol é o céu glória a Deus não é nem oração de preguiçoso não glória a Deus nem oração de Daniel que vai lá o anjo vai lá pra guerra vai lá pra guerra como o barulhinho é o céu que vai lá vai lá pra guerra não vai arder o céu vai incomodar o truco de Deus vai balançar lume é aquela que não sai nem do teu joelho tem boca tem que ser uma parte de cair não e a parte do céu que pode agressar se manda bem vai no céu quem é a minha terra mas muda a história eu tenho visto no Brasil e em outros países que eu tenho feito isso com homens e mulheres eu tenho lido lido com homens e mulheres não é até agora não homens que mudaram a história não mulheres mulheres que mudaram a história mudaram a história mas Deus falou para a igreja da Ásia e está falando com essa igreja hoje aos que vencer ao que vencer só vence quem se dispõe só vence quem vai para a luta só vence quem não é fracassado Jesus venceu na oração você imagina o seu sangue eu sou um admirador eu tomei o joelho aonde Jesus orou até seu sangue seu suor ou meu sangue eu fiquei eu fiquei ali aqui onde ele venceu o diabo aqui em venceu na oração naquela perna que foi ali eu via com Jesus eu fiquei ali Jesus eu fiquei vendo Jesus Jesus eu fui aqui aonde tu me comprou o sangue seu suor ou meu sangue senti com ele isso é o sangue lá no jardim dia de semana tem lá pedra ainda tem lá árvore ainda com mais de um ano aonde contemplou e veio ser vivo não é? mas ele orou intensamente intensamente a sua oração não era tão era tão intensa tão forte tão determinada a gente ai morreu sim eu tô atribuindo aleluia o morro é o primeiro cansado não é muito não é Jesus mas o muito doido Jesus eu tô cansado oxa oxa é aquelas que tem que vai dormir vai dormir vai ser o vai ser o que vai lá vai ser o misericórdia meu irmão ai quer vencer com vencer vai ser a palhaça de cada vida toda o diabo vai fazer você de palhaça a vida toda o diabo vai fazer você de palhaça não vê se na oração não vê se no lugar nenhum no outro dia ai meu Deus eu peço por que eu tô com vontade que eu não consigo por que por que aleluia cadê a vontade cadê a vontade cadê o desejo cadê o preço cadê o amor mas eu queria eu queria ver isso meu Deus eu queria conseguir seria tão bom se eu conseguisse isso seria tão bom se minha igreja não vai ter se você você é um soldado fracassado que não tem coragem a levantar nem arma quando eu tava no exército eu sempre conto eu tinha um colega que ele era muito fraco muito bom atirador e o nome dele era Furtado e ele dizia Furtado se eu tô pra quem a primeira pessoa que eu mato é tudo porque minha arma eu tinha um problema no cano eu era topa sabe então minha arma atirava errado eu vou te matar pra tomar tua arma Furtado porque eu não vou morrer não eu não vou morrer ele era eu não tenho problema eu tenho um te matar pra tomar tua arma eu até digo que eu fui chamado por Deus quando eu tava no exército quando depois eu marchava 32 quilômetros quando eu ia 32 quilômetros a pé aí eu disse que eu cheguei no quartel eu acho que ia ali meu amor porque eu bati o coturno no chão assim com tanta força com tanta força que o sangue na canela subia eu era tão vibrador eu acho que Deus falou comigo agora assim esse eu quero eu quero esse esse que eu quero saber você tem que colar e destruir o sangue no coturno pra ganhar a alma pra mim contra o diabo meu irmão depois de 32 quilômetros Carlos por lá eu descia Serra de Maraguá todo dia até Fortaleza quando eu cheguei eu vim tremecer eu não vi a banda tocar eu me truque pelo chão o sangue subia eu acho que Deus ali olhou pra mim e disse é esse soldado que eu preciso eu preciso de soldado corajoso eu preciso de homem que quer eu sei quanto preço eu tenho pagado mas eu preciso ensinar uma igreja mais ainda corajosa eu preciso ser uma igreja uma igreja que vá pra luta contra o diabo pra gente vencer em nome de Jesus porque a salva sana pra quem vence o diabo não pense que o demônio tá dando moleza como ele quer vencer ele quer destruir a vida e precisa ter o homem de Deus que parta pra cima dele e pise na cabeça dele e baixigue e amarre e diga o diabo que não está amarrado porque eu vou discursar dessa vida agora em nome de Jesus às vezes até com a obrigação já tem matado porque falta você com a autoridade dizer o demônio a partir de hoje que vai sair dessa vida e essa vida vai ser transformada essa vida vai ser agora um grande convertido pregando a roxé precisa de autoridade precisa de unção precisa de uma igreja que aprenda a vencer diga nós somos mais do que vencer hoje amém fique de pé e hoje eu vou participar do corpo de Cristo porque somos vencedores nós somos vencedores os que ele apanhou o pão e disse este é meu corpo que é destruído por vós esse pão representa o corpo de Cristo que deu para nos salvar deu a sua própria vida muitas vezes nós não queremos pagar preço preço de vida preço de vida amém às vezes a gente fica achando que está passando muita luta também o diabo não oprime não meu irmão Deus quer te abençoar não é que você está pensando que estou passando muita luta Deus está dando muita abenço em nome de Jesus tem que crer em casa mude a história mude a história mude a história tomou o caso de tomar e comer esse é meu corpo que é batido por nós levante agora a mão e olhamos por este pão querido Pai em nome de Jesus é aqui que nós lembramos o dia que convenceu a cruz para nos salvar e nós lembramos lembramos o dia como vencedor que venceu o inimigo e os ensinou a vencer e sentou no trono e nos ensinou a sentar no trono nós somos pessoas de pão em nome de Jesus amém quem for tomar o corpo de Cristo fica de pé quem não for sente em nome de Jesus irmão vamos entregar para a glória de Jesus vamos lá vamos lá aleluia 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 ao Senhor amém o céu aleluia o céu entrou em ouro o céu O meu Deus estará aqui Nasce pela mesa cantando o Senhor Nasce pela glória saltando o cantor Passem na sua palha que ele vai estar Ele fica na casa, ele vai entrar Você tem o Deus que espera em casa O meu Deus está a casar Eu estive na casa do meu Deus que está Ele é o meu Deus que eu vou te ajudar Ele vai embora a sua fé A igreja é o meu dia, o meu amor é sua Ele é Jesus que nasce Ele é Jesus que nasce E a igreja é a sua luta Esse amor me escura O meu Deus estará aqui Já me diga Nasce pela glória saltando o Senhor Nasce pela glória saltando o amor Nasce pela glória saltando o amor Nasce pela glória que ele vai estar Ele fica na casa, ele vai entrar Eu sei o Deus que espera em casa Eu sei o Deus que eu vou te ajudar Eu sei o Deus que na glória saltando o amor Eu sei o Deus que está Eu sei o Deus que eu vou te ajudar Eu sei o Deus que está De glória saltando o amor De glória saltando o amor Olha, preste minha atenção Já pensou se Daniel fosse covarde? Ó, se tu não adorar o nosso Deus Ele vai colocar na cova do leões Colocamos, rapaz Coloca Juntei na cova do leões Pra ver o que acontece O leão não me come, não Ele não me come Ele não me come Ele não me come Ele não me come Olha o cuba morto Olha o cuba morto Ele não me come Não me come Não me joga não na cova do leão não Ele não tem doido Eu não preciso doido Vou montar aqui a cova do leão Eu vou te ajudar Você não me adora Pode colocar Hoje eu vou dormir Vou de goba Pegar alguém ali lá Olha bem pra mim Que aqui vem fogo Aqui Aqui é tocha de fogo Amém? Que é uma mão Que é uma mão indigna Que é o que eu faço Que é o que você pega a passada Que é o que eu faço Tinha perdido a bênção Não teria sido nada feio Amém Amém Deus Deus Muito obrigado Deus Vamos fortalecer a minha coragem Para pregar a tua palavra Muito obrigado E perdoa Senhor nossos pecados Que somos pecados Mas precisamos ser valentes Valentes contra o diabo E vencer o mal Muito obrigado Chegou para ele Estar lá com a chuva Obrigado Sim Muito obrigado 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 Pode se abrir Glória a Deus Nós morremos Semerante A gente após a licenciada E o cara te disse Isso é o novo testamento Do meu sangue Mas isso é embora de mim Senhor nós apresentamos Esse cara Senhor Transforma o teu sangue O Pai E nos dá a vitória Em nome de Jesus E ser loucados Pegue para Deus Que é o Senhor Nessa noite Aleluia Nós temos que ir A gente após a licenciada 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 Amém. 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 Diga o Senhor muito obrigado. Diga o Senhor muito obrigado. Quer a vitória que eu vendo? Em nome de Jesus. Amém. A nossa previsão na próxima Santa Ceia. Nós vamos fazer umas mudanças. Seu não though de pé pode ficar de pé. Al radonto. Mas nós estamos dando alguns desafios. Na próxima Santa Ceia. Vamos estar aplicamente a diretoria. Pastor Tuchin Santo, pastor Jurado. Pastor Silvin também novamente. Porque eu também vou Passar um trabalho diferente Nós vamos Tentar no tempo 5, qualquer dia Eu vou participar da ceia Vai Maraguá, como você vir Toda a igreja, né? Mas, dia e dia domingo Sobrar hoje, já vou participar no próximo mês Horizonte também No próximo mês Vou participar da ceia, para eles virem também Tempo lavando o irmão Na Santa Ceia Nós vamos fazer um calendário, aonde que eu vou participar Da ceia, com os irmãos lá Levando 5, uma parada Não dá para os irmãos todos virem de Maraguá Mas, eu me programando Tem que ser de um mês ou de um ano, né? A gente vai lá, porque é muito bom isso E aí, os ouvintes vão vir também para cá Então, na reunião, dia 18 Para que sejam essas aprovações Já conversei com o pastor de lá Era para ele vir hoje, mas como vem dia 18 Eu digo, não, deixa, você vem dia 18 Eu digo, não, geral, eu não vou Na próxima, você está sendo Você está, eu estou aí também E eu também vou Ao Horizonte A igreja tem crescido, irmão E nós vamos precisar trabalhar mais Amém? Glória Eu já estou, eu também estou marcando Já para o irmão, um dia lá, né? No lado do Romão Agradeço o irmão que está vindo aí Para ver se você, para se ouvir também Muitos que não viram, estão vindo Isso é importante, vocês estão vendo a importância, né? E a gente vai aumentar mais perto Mais com a glória do Jesus Para a glória do Deus E aí, vamos convocando as igrejas de Fortaleza também E esse povo vai pegando Amém? Amém? Amém!